Tchibum, chua, chua, tchibum Tchibum, chua, chua, tchibum Tchibum, chua, chua, tchibum Tchibum, chua, chua, tchibum Eu vou te ensinar como fica em pinda capaçontinho Mexe o pé no banheiro, tchibum Lava o corpinho, esfrega, esfrega, esfrega a cabeça O rosto, o pescoço e atrás da orelha Lava, lava, lava o umbigo E de baixo do chuveiro você canta comigo Tchibum, chua, chua, tchibum Tchibum, chua, chua, tchibum Tchibum, chua, chua, tchibum Tchibum, chua, chua, tchibum Agora que eu já perdi o meu estado, eu quero perguntar Quem quer tomar banho? Põe o dedo aqui que já vai fechar Eu vou te ensinar como fica Limpinho da cabeça um minutinho E choveu na banheira até de baldinho Lava o corpinho E chove, chove, chove até meu pé É hora de dar tchau pro chuveiro E depois seca, 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 seca bem sequinho Ami, dá um abraço, cheira assim Tchibum, chua, chua, tchibum Tchibum, chua, chua, tchibum Tchibum, chua, chua, tchibum Tchibum, chua, chua, tchibum Vamos tomar banho de cima pra baixo Lava a cabeça Lava o sorpinho Lava o sorpinho Lava a barriga Tchibum, chua, tchibum Tchibum, chua, tchibum Agora vamos tomar banho de baixo Pra cima Lava o pecinho Tchibum, chua, tchibum Tchibum, chua, tchibum Tipo sua, sua, tipo